Eu sei o quanto é importante ter um vídeo divulgado na internet, hoje 90% do que eu tenho de contatos através das redes sociais e principalmente pelo YouTube vem dos vídeos publicados aqui nessa plataforma, não só nessa plataforma, mas também no Instagram, no Facebook, embora que a entrega do Facebook em relação à publicação que você coloca lá já não está tão interessante assim. Mas eu digo, se você ainda não faz vídeo para o seu negócio, se você ainda não inseriu uma locução institucional para a sua empresa, para o seu vídeo, está na hora de pensar, porque as pessoas escolhem o vídeo, o vídeo comunica mais, o vídeo é mais assertivo, o vídeo é bem mais objetivo. E muitas vezes você precisa ter essa objetividade para explicar um determinado produto, para explicar um determinado serviço. Então vale muito a pena você investir em vídeos institucionais, vídeos explicativos ou até mesmo vídeos de treinamento. E eu tenho total condição ao longo dos últimos 20 anos, eu como locutor, posso sim emprestar a minha voz para o seu projeto de áudio. E também podemos produzir aquele vídeo incrível para que fale sobre o seu negócio, para que fale sobre o seu serviço. Até 2022, mais de 80% do conteúdo da internet será em vídeo. É uma tendência, não tem como mais voltar, todo mundo hoje consome o vídeo, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos stories. Então é uma onda que chegou para ficar e vale a pena você estar atento para isso e se divulgar, divulgar o seu produto, divulgar seus negócios, divulgar as suas ideias. E uma locução, uma narrativa é sempre muito importante, tá bom? Fica a dica para você, entre em contato comigo. Fica a dica para você, entre em contato comigo, todas as informações eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até os próximos.